Música Manaus no topo da lista das cidades mais caras em relação ao custo da construção civil. E sabe quem paga o preço no final? O aumento vai ser repassado para os consumidores, já que os empresários não vão conseguir absorver o acréscimo no preço. E no fundo de garantia, os saques superam a receita no primeiro semestre deste ano. Sinal de desemprego em alta? Tem outros propósitos também, outras razões, como pessoas portadoras de HIV, as pessoas que adquiriram câncer, gente que aplicou na sua casa própria, ou pessoas que se aposentaram ou até morreram. Veja também nesta edição. Privatização de feiras e mercados. Vai ou não vai? Queremos dar o melhor para o feirante, principalmente, que tem um local organizado, que possa trabalhar com tranquilidade. É um projeto totalmente fora da realidade dos feirantes. Isso e mais, agora, no Jornal da Cultura. Olá, boa noite para você. Aqui no Amazonas, construir está cada vez mais caro. Em julho, o aumento no setor foi de quase 3,5%. O que coloca Manaus, entre as cidades do país, que apresentam os maiores custos na construção civil. De acordo com o IBGE, o Amazonas fica atrás apenas do Paraná, no sul do país, e do Acre, também no norte, quando o assunto é construção civil. Com o aumento de 3,49%, o preço médio do metro quadrado da construção amazonense passou, em julho, para R$ 844,82, se transformando no quinto mais alto do Brasil. Mesmo com uma pequena elevação nos preços dos materiais de construção, o peso maior nesse índice foram os salários dos trabalhadores, que subiram 8,6%. Nós podemos somar a isso, o fato de ser o quinto colocado, a toda a logística que nosso Estado tem, as dificuldades para trazer muitos materiais da construção civil para o nosso Estado, que vem através de rio, de estrada. E atenção para quem quer fazer um financiamento ou já tem um imóvel financiado. O aumento vai ser repassado para os consumidores, já que os empresários não vão conseguir absorver o acréscimo no preço. Nos projetos futuros, esse novo salário já será incorporado e o INCC vai fazer a correção dos pagamentos futuros. Ainda economia. Nos primeiros seis meses deste ano, cresceram os saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, o que provocou um déficit de quase R$ 630 mil na arrecadação líquida do fundo no Estado. No comparativo mês a mês, maio obteve a maior diferença. A soma de saques foi em torno de R$ 92 milhões, superando a arrecadação de R$ 85 milhões e deixando um déficit de mais de R$ 7 milhões no fundo. Na somatória dos primeiros seis meses, a arrecadação bruta no Estado somou pouco mais de R$ 411 milhões, enquanto que os saques chegaram a aproximadamente R$ 412 milhões e R$ 500 mil, um déficit de quase R$ 630 mil. O superintendente regional do trabalho esclarece que esse crescimento no valor dos saques do benefício não está relacionado ao aumento do desemprego no Estado, já que o saque do FGTS está condicionado não apenas às demissões por justa causa, como também a outros fatores. Tem outros propósitos também, outras razões, como pessoas portadoras do HIV, as pessoas que adquiriram câncer, gente que aplicou na sua casa própria, ou pessoas que se aposentaram ou até morreram. Então, esse déficit que hoje você pode encarar como negativo, ele tem uma razão, o trabalhador recolheu, depositou e hoje, por força de lei, ele tem direito a sacar esse benefício. Um resgate da história. A Biblioteca Pública Municipal João Bosco Pantoja Evangelista vai ser fechada para reforma. O projeto elaborado pela Manaus Cult deve ser concluído em 12 meses. O acervo com mais de 18 mil títulos vai ser todo transferido para outro endereço, também no centro da cidade, no entorno do Largo de São Sebastião. A medida foi necessária para não prejudicar os frequentadores do local, processo que deve durar mais ou menos 30 dias. O prédio, construído em 1908, é um dos mais antigos da cidade. E como acontece com todos nós, a idade começa a pesar na aparência. A fachada pichada, com a tinta desgastada, vai ser toda restaurada, assim como os espaços internos e outras instalações. Outro ponto que vai ser melhorado aqui na Biblioteca Municipal é a questão da acessibilidade. Apesar da rampa facilitar a passagem dos deficientes físicos, o degrau na porta e a escada que leva ao mezanino e ao primeiro andar dificultam o acesso. Estamos trabalhando a acessibilidade, o reaproveitamento das áreas e dos espaços, objetivando atender de forma cada vez melhor o público amazonense e manauara. A reestruturação já fazia parte dos planos do órgão há algum tempo. Mas o projeto foi antecipado como parte da preparação da cidade para a Copa do Mundo de 2014. Veja ainda hoje, metas e desafios. Plano Nacional da Educação é tema de audiência pública em Manaus. E já no próximo bloco, privatização das feiras e mercados de Manaus. A história continua. A gente volta já. Muita gente já descobriu. Produzir borracha voltou a ser uma boa opção. Não é, seu Adolfo? Com certeza. Vamos lá? Vamos mesmo. O governo aumentou em 30% o auxílio pago ao seringueiro, financiou mais uma usina de beneficiamento da borracha e incentivou a implantação de uma nova fábrica de pneus. Antes trabalhava meio arriscado, né? Hoje não. Hoje nós temos nossa produção melhorada e nós temos um preço bom e temos para quem vender. O governo ajuda a criar uma nova cadeia produtiva para a borracha. Do látex ao pneu, tudo produzido dentro do Estado. Nós estamos muito otimistas. Existe um mercado muito grande para crescermos e nós temos certeza que vamos colaborar na geração de emprego e renda para a região. E onde está o comprador? Aqui mesmo, nas indústrias de motos e bicicletas da Zona Franca de Manaus. Nova fábrica de pneus, nova usina, valorização do seringueiro. Governo do Amazonas, trabalhando para criar oportunidades. E a história continua. A privatização das feiras e mercados da capital voltou ao centro do debate hoje na Câmara de Vereadores de Manaus. Mas o projeto de lei do Executivo Municipal só deve ser votado amanhã. O projeto tramita em regime de urgência e por isso tem de ser votado ainda esta semana. Na semana passada, a proposta recebeu parecer contrário do relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Joaquim Lucena. Ele apontou irregularidades que podem prejudicar os feirantes da cidade. O projeto não tem nenhum clube de legalidade. A Comissão de Constituição e Justiça avaliza exatamente o mérito da legalidade. Por conta disso, eu dei o parecer contrário e espero que esse parecer seja aprovado aqui pelo plenário da casa, até porque o projeto é totalmente fora da realidade dos feirantes. Mas os vereadores da base aliada ao prefeito querem agilidade na tramitação do projeto. Leonel Feitosa, líder do Executivo, pediu que ele seja votado na reunião de amanhã. Queremos dar o melhor para o feirante, principalmente, que tem um local organizado, onde possa trabalhar com tranquilidade, onde possa oferecer condições às pessoas que vão comprar aquele alimento que é precioso, para que nós possamos colocar isso em pauta e colocar de uma vez por todas essa questão definitiva na nossa cidade. E também já está na Câmara um projeto de incentivo ao esporte que prevê o pagamento de uma bolsa mensal aos atletas de esportes olímpicos e paraolímpicos. Se aprovado o projeto, os atletas vão começar a receber 4 mil reais por mês a partir do ano que vem. O valor vai ser o maior incentivo pago no país, que hoje gira em torno de 2.500 reais. O auxílio será pago àqueles que praticam esportes olímpicos e participaram de competições internacionais como membro da Seleção Brasileira no ano anterior, além de outras exigências. Atualmente, cerca de 20 esportistas do Amazonas devem se enquadrar neste perfil. Vale lembrar que os atletas não precisam morar em Manaus, mas necessitam estar vinculados à Federação do Estado. E o melhor disso tudo, não prejudica receber apoio da iniciativa privada nem de nenhum outro projeto de incentivo. Então, acho que Manaus sai na frente de um projeto olímpico. É um projeto concreto, pragmático. O atleta hoje pode receber um salário para ser atleta. Além disso, os atletas ou para-atletas que se classificarem para os Jogos Pan-Americanos ou para-pan-americanos recebem o benefício e mais mil reais de gratificação. Para Isaac Benayon, a Bolsa Atleta é uma conquista guardada há anos e merece ser comemorada. É tudo aquilo que nós sonhamos, é o coroamento de um esforço, de uma dedicação e configura-se para nós a inclusão verdadeira, de que todos podem participar, inclusive nós. Veja depois do intervalo. A audiência pública colhe sugestões para o Plano Nacional de Educação. E ainda duas atrações, hoje à noite, no segundo dia do Festival Amazonas de Dança. A gente volta num instante. Autosserviço.com O nosso objetivo é unir caminhos. Internet banda larga, telefonia VoIP e acompanhamento processual via internet. Trabalhamos para otimizar a sua infraestrutura. Autosserviço.com Soluções em tecnologia de informação Rua Tapajós, 796 Fone 3321-7900 Acompanhe agora a previsão do tempo para esta terça-feira de acordo com o IMET Nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas no norte do estado. Nas demais áreas, parcialmente nublado a claro, máxima de 36 e mínima de 20 graus. Na capital, claro a parcialmente nublado, máxima de 35 e mínima de 25 graus. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas realizou hoje uma audiência pública para debater as metas do Plano Nacional da Educação no Brasil, que deve vigorar de 2011 a 2020. O objetivo é discutir as principais necessidades da educação no Amazonas e tentar propor emendas à proposta de lei 8035 de 2010, que está em tramitação na Câmara Federal. Ela coloca em vigor ainda este ano o Plano Nacional da Educação no Brasil. No centro da discussão, as demandas e peculiaridades do estado. Por exemplo, o município de Manaus, não tenho os dados aqui na minha mão, mas se ele alcançou nesses últimos 10 anos 10% de matrícula, ele não vai conseguir em 10 anos 50%. Vai ter que ser adequado à sua própria realidade, à sua própria capacidade. Mas cada município, cada estado tem que fazer o seu próprio plano após a promulgada lei. A audiência é uma iniciativa da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas, entre as propostas qualidade na educação indígena, merenda e transporte escolar, além do aumento de verba para investimentos em educação. Do bolo tributário, dos 100% arrecadado de tributo no nosso país, de impostos, 15% em média fica com os municípios, 25% com os estados e 60% com a União. Ou seja, a União fica com a maior parte do bolo tributário arrecadado e é o que menos investe em educação básica. Então nós queremos que isso esteja claro, pactuado no Plano Nacional de Educação. Lago dos Cisneis e Um Corpo e Três Estudos são as atrações da segunda noite do Festival Amazonas de Dança. A repórter Meline Lopes tem as informações. A apresentação de hoje à noite traz para os palcos do Teatro Amazonas dois estilos diferentes de dança. O balé clássico e a dança contemporânea. Eu estou aqui com a Ariane Iarubi, diretora artística da Companhia Reflexos, que vai apresentar hoje à noite o Lago dos Cisnes, o famoso Lago dos Cisnes. O que o público pode esperar, Ariane? Para a gente é um privilégio, porque é uma oportunidade única mostrar um trabalho dificilíssimo, né? E que precisa de muita dedicação, disciplina, destreza. Então o público pode esperar algo que eu acho que em Manaus é a primeira vez que vai se apresentar a nível de Companhia Infanto Juvenil. Porque tem tudo na produção por detrás, para a gente poder colocar o público naquela época, né? Tentar trasladar o pessoal para aquela época, então, né? É isso aí também. Muito obrigada pelas informações. Sucesso hoje à noite, Ariane. Meline Lopes para o Jornal da Cultura. Lembrando que as apresentações começam daqui a pouco, às sete da noite. O Jornal da Cultura termina aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho